Meu filho despertou dentro do tiro de guerra. E eu também. Vai fazer o concurso também? Também. A mesma coisa. Eu comecei minha carreira num tiro de guerra. Num tiro de guerra que foi falado. Que que era exército, que eu fui aprendendo, que que era concurso público. Ele tá mandando ficar antes do palco. Antes do palco é onde mesmo? Antes do palco? É aqui. É, o palco é ali. Ah, é. Tem dois metros de altura. Um metro e noventa e nove. Altinho. Deu fermento pra ele? Deu. Ele fica antes do palco que eu vou parar ali? É, o problema é que é cheio, né? Aqui, daqui a pouco a gente, a senhora vai mais ali à frente. E como ele é alto, vai dar pra ver. Mas ele vai passar aqui, ó. É? Olha, ele tá ali, ó. Atrás, ó. Atrás dos blindados. Ah, então ele tá ali, né? Sim, é ali. Vai entrar por aqui. A senhora vai ver. A senhora dá um grito. Como que é o nome dele? Daniel. Isso. Dá aquele grito mesmo. Daniel, sua mãe tá aqui. Isso. É. A mãe pode tudo. Viu? Ah, eu já fiz tanta loucura quando ele tava na mão. Então, repete aqui no 28. Mas agora eu tô mais vergonhosa. Fala, conta uma o que a senhora fez lá. Quando eles foram pra montanha, né? Não tem aquele negócio de ir pra montanha? Pronto. A gente tava numa excursão nossa lá em Goiás. Chegamos em Vitória da Conquista numa terça-feira. Quinta-feira eu peguei o ônibus em Paráquim, em Resente. Aí eles estavam na montanha. Pra esperar ele chegar? Pra ele chegar da montanha. E ele não sabia? Não. Aí, quando ele me viu, eu fui lá pra dentro da mão. Ficamos lá, liberados pra gente entrar. Aí eles me viram assim, é minha mãe? Ele ficou na dúvida. Ficou na dúvida. Ele é mais alto que ela fez. Ficou olhando de longe. Ele é minha mãe, é uma miragem, meu Deus. É minha mãe. Eu com a sacola cheia de comida. Olha que coisa boa. Cheia de comida, cheia de comida. Mas é tão bom, né? Tão bom. Minha mãe mandava pra mim também chocolate, essas coisas. Eu levei chocolate, um monte de coisa. Mandava umas caixinhas pelo correio ainda chegando. Mas era tão bom receber aquilo. É. Aí ele ficou beijinho, né? E aí, foi uma alegria. Ele falou, mãe, eu tô tudo fedendo. Eu falei, tá nada, tá nada. Como é que fica o pai nessa? O pai emocionado. Mas você vai me deixar sozinho pra ir pra lá? Não, mas a causa é nobre. A causa é nobre. Eu deixava, não era Antônio. Quando ele tava aqui também, não foi amor. Quando ele veio pra Campinas, eu fiquei também. Eu vim, passei a semana santa com ele. Aí, quando eu deixei lá no quartel, eu falei, fui pra casa morrendo de chorar. Na nossa cidade só passou ele, mas um colega. Foi. Ele foi a primeira vez, perdeu. Aí, mas dedicou 100% ao estudo. Aí, na segunda tentativa, ele passou. Foi, na segunda tentativa. É, tem que se dedicar. E não tinha por ser, não. Pra passar, tem que se dedicar. E muito, né? Pouco, não, né? Vocês devem ter acompanhado isso aí. Com certeza. E é uma carreira longa, né? Porque foram cinco anos, né? Cinco anos. Cinco anos. Até chegar. Aspirante. E aqui, ele já tá quantos anos aqui? Dois anos. Já tá dois. Tenente, né? Tenente. Tá novinho ainda, tá aprendendo. É, 27 anos. É. Ele começou em janeiro de 2023 aqui. Ele formou final de 22. Quanto anos, né? E entrou em 2023. Isso. Esse quartel é muito bom. Eu também trabalhei aqui nove anos. Ele pude escolher, né? Na colocação, ele pude escolher, ele escolheu aqui. Isso. Eu também escolhi aqui. Foi? Foi a minha primeira opção, quando eu saí da ESA. Eu sou formado na Escola de Sargento das Armas. Sim, sim. É outro ramo, né? Eu sei. Que chega até Capitão. Eu tenho um primo também que é. É. E aí eu escolhi aqui também. Esse quartel é muito bom. Sempre foi. Ele gosta. É top. Top. Aqui é quase um complemento da escola. A gente acaba aprendendo aqui também. Ele vai levar pra carreira inteira. Eu costumo chamar que esse é o melhor batalhão do mundo. Que legal. Agora vai dar entrada ali, ó. Agora vai dar entrada ali, ó.